Chama-la que chama Fortigas sem chamas, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, hoje, até que enfim, eu vou fazer um vídeo em Skyrosse novamente E eu tô muito feliz, porque esse vídeo vai ser um pouquinho diferente Vocês já estão vendo pela cor da grama, né? Sim, bora lá! Então bora lá, já vamos começar a partir daquele jeito aqui Vocês estão vendo? Mano, eu tô muito feliz que eu consegui uma... Na verdade, eu e o Fat Lizard seguindo uma textura overpower Mentira! Nossa, a primeira partida do vídeo já vai começar com overpower Ih, tô sentindo tia É... eu vou deixar, viu gente? Eu não vou deixar o link propriamente da textura, porque eu vou... É... eu tenho que dar os créditos ao criador, né? Da textura Então eu vou deixar o link do vídeo do próprio criador Vocês podem ir lá, dar uma olhada É... lá ele ensina como é que instala E... mano lá, espadinha que lindo! Tô que nem bobo com essa textura aqui Tá Sharp 1, Sharp 3, isso é óbvio Igual... Tô lutando muito devagar Tô lutando muito devagar, porque... né? Tá acostumando ainda Porção, tá... Botas de Dima Isso é meio estranho às vezes, porque parece que tem umas coisas encantadas Que não tá encantada, né? Não sei que vocês me entendem Olha o cara lá Olha o cara lá Aqui tem uma Sharp 2, Machado de Dima Vou pegar Tá, tá, tam, tam Tá É isso aqui Deixa eu dar uma coisa Feitoral tá ok Capacete Tá Tá Preciso de... é... Preciso de calça só Ok, deixa eu dar uma massa dourada Agora eu peguei esse cara daqui Vem Tudo é que aqui não toma dano muito Calma Não vou ser focado não, vem Já sei Vou botar ali embaixo Tá, vamos Ih, cara caiu Tá, corre, corre Ok Aqui tem ball não? Tem Tá, calça de P1 Não, pegar não Vem Vai me acertar, não? Não, vou usar bolinha de neve Tá, bora aqui Baú aqui Tá, tem nada aqui Preciso Bora lá Interpill isso Tô Caraca, interpill é mó bonitinha Ah... tá, pegar a bolsa Não, tô LUTHARO aqui, não Toma, 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 toma LUTHARO Boa, peguei Tá, o problema do overpull é que você não consegue dar muito dano Então isso acaba falterando Tá, vamos fechar a venta Bom É, isso, é, deixa o like galera Pra vocês gostar É, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha também Isso é muito bom É, vocês sabem como é que isso é gratificante Porque Olha o cerquinho Porque, bem Vocês vão me ajudar a fazer o canal crescer E É bom, eu quero ter uma comunidade boa no canal Então Bora lá Se inscreva, compartilha, mostra pros seus amigos E é isso É, tá, eu acho que eu vou subir lá pro meio Vamos dar uma de doido Vamos dar uma de doido Tem uma ponte ali, mas Tá, né, bora lá Boa Subir Eu tô achando bonitinha essa textura que os blocos tá um pouquinho diferente Se bem que eu vou usar a picareta logo Eficiência 1000 Ué, olha o cara aqui Puxa Vai correr, Dream? Olha o arco, que legal Bora pra cima Vem Eita, calma aí Tô tomando dano, tô tomando dano Mas vou te combar Sobe não Ah, conheço da árvore Não Calma aí Preciso com a nossa dourada Ah, tem arco, tem que tomar cuidado com isso Calma aí, desceu? Sim Sim Deixa eu usar a luz Não, tá ali Partiu Tá, tem problema Eu tô com a madeira de Dima Já que tá no overpon Então eu não vou tomar dano Calma 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 Qual a próxima partida? Qual a próxima partida? Olha só, aquilo não é o mesmo Dream que tava jogando? Hmm Interessante Então eu vou ter minha vingança Ah Quero ter skin Não Achei que parece skin do Dream de novo Tá, bora lá Tem que lutar rápido Oh, calça de Dima Boa Aqui, aqui, aqui Tá, macho Vou pegar Tá, só tem uma calça de Dima Isso é um problema Porque eu não vou aguentar TVP Tá, vamos lá Aqui, aqui, aqui Ó, tem alguém aqui Espalho de Dima Toma, toma, toma Combado Quase Olha o cara Ah, vou deixar Volt, ó Essa armadura Isso é mais importante Tá, precisa de Ah, bota E capacete Certo? Isso Tá, não tem Nenhum dos dois Ok Já vai ajudar demais Nenhum dos dois Ô, cara Laleado Vem Ai, ai, ai Tô mandando Com a Mata Dourada Ah, tá Tá, calça Bota Tá, vou ajudar Opa Lute raro Vem 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 Ah, não Apimentário Morte Ah, não Sai daqui Sai daqui Deixa eu ver não Gente Vou morrer Um, 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 um Calma, começa a Dourada Vamos lá Vem 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 Decombado Morreu Tem gente lá em cima Ah, vale Olha o cara tá com o loot errado Também Prazer de capacete Tá com a capacete de malha Cadê o outro Ah, tá aqui Vamos, vamos, vamos Vem, só vem Vem, vem Vem Vem, avança aí, não aguento Que dor F Então, próxima partida Tá, bora lá Isso aqui é a ilha de cogumelo Hum, interessante É Não, gente, se inscreve no canal aí Assim, eu tô mendigando Mas É só pra dar aquela ajudinha assim, sabe Aquela ajudinha assim, tá começando o canal agora E se vocês estiverem enchendo o saco de eu falar Se inscreva, dá uma ajuda assim Só falar nos comentários que eu paro de pedir Não tem problema Meu canal Não é só meu, é de todo mundo Tem que ficar com vontade Poder rir de mim Falar Uau, você também é muito bom E faz o que quiser também Tá preciso de calça Oh, o peitoral Oh, o peitoral Isto Tá preciso de calça Ih, esqueci Tá Por fora Tá Seu dourado Vocês viram a espada também Por aqui Passo tranquilo aqui Calça Espada dos deuses Aqui Aham Não precisa faltar a espada Outra Oh, que é isso Dois de raro Caral Talvez Explode isso aqui Para ser mais difícil Eu acho Sim Explode Uh 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 Não Vamos lá Vamos lá Oh, caralho Ah Ok Comer dos nossos Dourados Não quero correr risco Ok Tá Cadê o outro Dourados Pessoal Estão ali Ok Vamos nele Deixa eu só Sigo que eu tinha Paulo Consigo Tem aqui Ó Ó Ó O cara Tá vendo Isso é bom Também Vem 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 Vamos lá Vamo 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 E morreu Ok Deixa eu pegar o loot dele Tomara que ninguém vem aqui Né Porque senão É tosse Isso aqui Eu não quero Tá Sharp 2 Ótimo Bora lá Vamo 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 Tá Só falta 5 players Ok 4 né Na verdade Aqui eu conto como 1 Obrigado por Dar Essa localização E vai Vim Ah Cê quer Vim Beleza Eu vou Até você Pra deixar Ó Eu não sei se é só você Mas eu tenho uma agonia De jogar Skyros E o meu inventário Tá cheio Ou cheio De item Desnecessário Tipo Cobblestone Já tem pedra Entende Eu sei lá Sou Sou sim Nossa Dourado Calma Não 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 Tá Calma Ele quer Repirar A situação Dele Ok A gente vem aqui Ó Dá fogo nele Ótimo Eu tampo Eu tampo Ele A rotulí Calma Tem que esperar Um pouquinho Tá Foi fácil Na verdade Você tá Vindo aqui Você tá vindo aqui Toma Vai Vai perder Calma Toma 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 Combado GG Próxima Próxima Partida Tá Essa aqui Vai ser a última Partida Gente É Porque senão o vídeo Vai ficar muito grande É Vamos lá Vamos omitar Essa partida Se eu morrer Aí Já Vai ser um caso a parte Né Um caso a parte É um Tá Você acendeu Vai ser uma consequência Isso Tá Isso de Bota Capacete E Peitoral E Sprint Bugou Tá Eu tô jogando Doido Vou Quebrar O baú Melhor Tem um Caralhinho Então calma A bota Está De Demo Pegar Aqui Deixa Lançar Aqui E Bora Nossa Dourada Tá Minha armadura Tá Bem Ruim É E Não vai Melhorar Não Só Bora Só Vem Só Vem Morreu Tati O Charles Boki No Teo Aqui Aqui Não tem Nada Praticamente Bom Trocar o o lote raro, tá mas aqui tem poção, duas poções muito boas de speed né, tira esse pão, aqui, aqui, hum, ah tá bom, vou pegar o lote desse cara aqui também, hum, tá bom, tá bom, tá, eu preciso, ah, é, só bota, bota eu já tô bom, bora pegar aqui o arco, tirar o ovo, tacar speed aí, boa, só vamos, o cara vai vir nem de tom, o cara nem vai saber de onde tá vindo ataque ai, tá tomando, tá dando muito dano, eita, corre berg, corre, ae, corre, tá ficando massa dourada, segura, ai, como é que tá dando tanto dano, cara, oxi, ah, uh, corre berg, o cara querendo atirar a flash tá, já sei o que eu vou fazer, eu não vou conseguir tancar ele, então bora tá, vou com a marca dourada aqui, só falta eu e ele, hum, interessante, eu fiz o de bota, uma escada boa eu acho que eu já derrotei ele tá, bora lá bota, boa, eu acho que ele tá com, é, o loot raro, por isso que ele tá dando dano eu vou fazer isso aqui, pra ele, seguir na encraste ah, não tem nada aqui também tá subindo vou quebrar essa bota tá, um minuto, um minuto pra o refil, eu acho que eu vou esperar o refil é, vou esperar o refil e tentar pegar uma sharp 2 isso aqui eu vou fazer mesmo enquanto isso, vou lutear esses balas assim, de fora aqui tá, esse aqui eu já lutei já isso aqui eu não sei bora lá, bora lá, calça, um arco, já tenho massa dourada, ok tá, precisa de uma espada, vamos, 20 segundos, praticamente vamos aqui, tá, pra observação tá, refil, vamos tá, vou pegar a bolinha de neve nada nada tá tem esse bala aqui, ó esse bala não tiver nada, eu vou seco sharp 1, mesma coisa mas, ah, tá, só bora vou pular aqui com a massa dourada ah tá bom bem galera, esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo tenham se divertido também é tá, não repara aquela pessoa ali atrás e, bem, deixa o like, se inscreve no canal isso vai ajudar demais um forte abraço e adeus e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri